Eu sei quando tem coisa errada, porque na minha nuca atrás fica tudo arrepiado, só na região da nuca, ali. Então eu sei, eu sinto um gelado e um arrepiado, isso aí eu senti direto lá, quando me aproximei. Querem acreditar em mim, acredite, não querem, não acredite, né? Ah, é medo? Não, não, não. Nem tem esse medo, eu ia voando por tudo, agora parei porque tô mais velho. No caminho por tudo de noite, pessoal, lá aqui nesses morros, aqui eu ia pescar de noite, vinha de madrugada, qualquer hora lá que eles morram da barra, por aqui de noite, nessas préias ali que vocês viram. Então, medo é coisa que eu não tenho, graças a Deus. Mas, como não sabemos nada, não conhecemos nada, não vamos provocar. Então, tem gente, às vezes, que pega uma pessoa falando sozinho na rua e diz que é louco, né? Olha ali o cara falando sozinho, o cara é louco, olha ali, a mulher é louca, fala todas as coisas, né, pessoal? Vocês podem chamar de louco aquele que fez alguma bobagem durante a sua existência nessas coisas. E um daqueles, daqueles corpos de personalidade, que pensam que estão vivos, mas não estão, eles percebem que tem pessoas que veem, pessoal, veem, do outro lado, né? Outros não veem, a maioria não veem, é raro, né? E as pessoas veem, e se eles perceberem lá que tu tá vendo, eles encostam em ti. Aí, o negócio de outras leões dizem que é encosto, outros dizem que é não sei o quê. E eu digo que é isso, o corpo de personalidade que se alimenta, que é pra ir em aquela. Se alimenta da energia da pessoa e fica falando com ela, só que ela ouve, não quer, acredite mesmo, acredita, né, pessoal? Só que ela ouve, ninguém mais ouve, aquele corpo, não é espírito, pessoal. O pessoal chama de fantasma, que é um espírito, não é espírito, chama-se um corpo de personalidade, é uma representação do que o cara foi aqui na Terra, principalmente o pessoal quando é famosa. O pessoal falou uma coisa assim, o pessoal falou muito, o livro é respeito, conversa, toca no assunto, o parente chora, vê foto, vê as roupas, fica mexendo, essas coisas, vem e se alimenta da energia dessas pessoas. Ah, vou lá ver, vou falar, recebeu uma carta psicografada, não sei, do meu filho, do meu marido, da minha irmã, da minha mulher. Não façam isso, gente, vocês não sabem o que é isso. Sei, só vou dizer que é corpo de personalidade, mas não vou me aprofundar mais, tá? Eu não vou, porque cada um tem os seus créditos, religiões, eu respeito. Eu não estou aqui pra falar de religião nem de política, mas eu digo pra vocês, não se metam nessas coisas, não se metam. A gente foi enganado desde o começo. E quando Jesus falou lá na Bíblia, que deixe que os mortos, é, vive entre os mortos lá, né? Não provoque os mortos, ou espíritos mortos, essas coisas. Tem a ver com isso, mas tem a ver com outra coisa também, que é considerado morto. O nosso Deus, né? Jesus, né? Eu nem quero chegar mais de detalhes, porque eu sei que pessoas não aceitam e vão se ofender. Tá bom, pessoal? Fica por aqui nesse assunto. Eu estou voltando aqui do farol de Santa Marta. Essa aqui é a estrada que vem, agora retorna, inverter o trânsito. Deve ter algum motivo, né? Porque aqui é a saída, custa mais estrada, estreitinha. Mantém o pessoal mais um pouco na zila, né? Tá certo. E a outra é uma estrada que tem mais larga, tem mais fluidez de trânsito. Daí vem as pessoas com mais facilidade, né? Mas é, isso aí. Ó, aqui é a visão aqui da praia do farol. Outra praia, já saímos da prainha lá, né? Isso aí já tem. Não sei se tá gravando o vídeo ainda. Eu nem sei se a câmera tá filmando. Lá embaixo do morro ali, eu vou confirmar. Se tá filmando, eu vou deixar. Se parar, eu vou encerrar aqui. E se já parou, já tá encerrado mesmo também. Nenhuma coisa. Pelo horário ainda é pra tá filmando, né? Eu calculei até as 10h40, 10h32. Eu acho que tá filmando ainda assim. Ó, aqui tem que descer no freio aqui. Os caras ali descem na caixa, né? Mas o Tonho tem que descer no freio de mão e o freio traseiro lá em diante. O diante de mão, o dianteiro e o traseiro. Não, aqui não tem freio de pé, né? O dianteiro e o traseiro aqui, ó. Segurar mais firme no traseiro, pessoal. Que é mais segurança pra essas motos. O carro da polícia tá sempre vigilando aqui, ó. Sempre vigilante. Porque, sabe como é que... Olha, aquela pousada ali da movimento. Bárbara, é dali, ó. E o pessoal também deixa ali pra ir pra praia. Esse carro tá encerrado. Olha, pessoal, olha aqui que tá gravando mesmo. Olha aqui a luzinha piscando. Que dá onde eu tô na posição aqui. Eu não vejo a luz. Tem que levantar um pouco a viseira, né? Então tá gravando mesmo. Tô no interior aqui, a parede do farol aqui, a minha esquerda, né? Tô retornando, vou... Eu vou gravar até... A bateria acabar, né? Porque dá 15 minutos de vídeos. Cebamo que cebamo. Já volto pra casa. Eu vi, na verdade, aqui fazer esses videozinhos aqui, pessoal. Porque... Passei esse videozinho aqui, porque... Põe ser aqui, né? O estacionamento aqui, ó. Tem um baita do... Um motorhome lá, ó. Grande motorhome, hein? Pomba! Um ônibus. O pessoal vindo aqui, por favor, ó. Lombada, tem que ter cuidado, né? Ó, lombada. Então, caralho, a moto voa. Então, pessoal. O pessoal vindo lá pro lado de Criciúma, vindo pela Balsa também, que vem do norte, né? E o túnel de la estrilha, 10h34. Acredito que daqui... Uns oito minutos termina esse video. Oito, dez minutos. Eu acho. Quero fazer um video, ó. Na casão, com um amigo que deu lá na... Lá em Laguna, né? Não esqueci, meu amigo. Fica tranquilo que eu vou fazer um video pra ti. Eu vou vir da próxima vez aqui na Praia do Cardoso, aqui. A minha esquerda. Vou vir de moto. Daí já quero vir com a outra câmera, que chega semana que vem. Pra fazer mais videos. Tá, pessoal? Eu faço um pouco com essa e um pouco com a outra. E até gostaria que vocês comentassem sobre a imagem. Qual a melhor das duas. Porque eu quero ver a outra também, a imagem, né? De repente as duas filmam igual também, né? Porque a configuração é parecida. Aliás, quase todas as câmeras são parecidas, configurações, né? Só tem umas que já tem em português e outras que tem em inglês a configuração, né? Mas tem vários idiomas. Olha, né? Ou em inglês, ou em português, ou em espanhol, né? Claro que eu prefiro o português, né? Mas na verdade a configuração em si é a mesma. Muda aí pra 10,60, 10,80, 60, 10,80, 30, ali, né? Felps ali, mas... É igual. Outra filme em 4K, né? A GoPro original, né? Que é outro sistema de câmera mais moderna, né? Dizem que é... Meu braço chega brilhando ali no espelho, ali por causa do... Do protetor e solere. O pessoal vai entrar no farol, vai. Então eu vou. Vamos que sim, vamos pra cá. Fazer o meu almoço. Não é Tonho. Porque o detalhe esquenta muito. E aí o detalhe, o Tonho não gosta de sair. Fica do calor. Então, no tarde, no calor, o Tonho vai ver um filme. Vai dar uma arrumada na casa. Tem dado vento, espalha a folha seca. O Tonho vai barrer o pátio. Vai inventar coisa pra passar tarde. Vai tirar uma soneca, que também não é de ferro, né? E a motocinha aqui tá firme. O pessoal tem que trocar o óleo, né? Nem me lembro mais da quilometragem anotada. Ah, céu. Vou ver se tá anotada ainda ou já caiu. Papelzinho. Olha aí a gasolina aí, ó. Gastei menos de um quarto. Andei tudo isso aí de moto. Vamos, que sim, vamos. Tô curioso de um filme que eu gravei com o celular, mas eu acredito que tá muito tremendo. Muita trepidation. Catrô em Ucrelha. Se vamos, que sim, vamos. Ó, tem viado, gente, ó. Viado, hein? Viado. Não é viado. Vê. É vi. Pô, pode ter V também, eu não sei, né? Oh, céu. Desculpa a brincadeira, gente. Eu tô sempre de bom humor. Tem gente até que briga comigo por causa do meu humor, mas o que que eu faço? Eu vou levar a vida com tristeza, cara feia não dá, porque já é cara feia a fome e eu já tô feio, né? Então eu tenho que ir, pelo menos, uma melhorada no visual, assim, da rir, brincar, das coisas. Pessoal de piscicleta, um casal, o homem na frente, a mulher atrás, como sempre, né? Tá faltando ser gentleman. O cara não é cavalheiro. Deixa as damas aí na frente, de dentro, né? Mas aí o cara vai falar, mas por quê? Se elas querem ser igual a nós, todos os direitos. Ah, daí é zero, é zero. Então quando a mulher reclama, quando não abre a porta mais do carro, né? O homem não pega na mão para ela subir em escadinha ou descer, porque ela é igual ao homem. E ela, e é, só muda o sexo, né? Os órgãos internos, tudo igual. Mudam alguns externos, alguns um pouco. Mas somos seres iguais, com diferenças íntimas, né? Lombadas e Lombadas. Cheguei na terra da Lombada. Apresento-vos a Lombardia aqui, ó. Começou a chamar esse lugar aqui de Lombardia. 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 Lombardia na França, se eu não me engano, né? Lombardia. Ou Itália. França, Lombardia. E agora ficou... Não, acho que é na Itália mesmo. Na Lombardia. Eu sei que na Inglândia não é. Na Inglaterra não é, né? Então vamos ver aqui. Mais Lombada. Mais Lombada aqui da Lombada. Da região da Lombardia aqui, ó. Da Lombardia, Natália. Poxa, o idioma... Sabe o idioma mais bonito que eu vou achar o italiano? Eu acho bonito o italiano bem falado. Eu acho muito, muito, muito bonito. Tem uma mistura de latinha, alguma coisa parecida, né? Muito bonito, ó. Então o janto é... O nome do restaurante ali, fundo de bateria. Não, fundo da bateira. Ah, fundo da bateira. Porque o pessoal no fundo aqui é a lagoa, tudo aqui nos fundos. O pessoal aqui é a lagoa do Cabacho, ó. Então ali é espécie, que ali tem a bateira, aquele barquinho de tábua que eles fazem de madeira ali, né? Subi em bateira, então eles fazem nos fundos do quintal, né? Ali, ó. Ali, ó. Ali tem uma bateira ali, gente. Ó, mostrar uma bateira pra vocês. Eu vou entrar, mas daí aqui, se eu entrar aqui, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Aqui já sai contra a mão, aqui, ó. Pessoal, ó. Ali tem uma bateira ali, ó. Ali, puxada ali pra não ficar dentro d'água, pra não estragar, entenderam, gente? Aqui é a lagoa bem na beirada. Aquela enchente que deu aí no meio do ano, aí é a que veio subir em cima da estrada aqui, ó. Passei aqui pra filmar. Deve estar nos vídeos, já no terra. Tem que dar uma garimpada pra confirmar o que o dono fala. Tá já no terra. Aqui, ó. baterinha ali, ó. Ó, entendeu? Então, cebama que cebama, né? Não sei se você tá gravando mais, eu acredito que agora já parou de gravar. Eu acho, né? Eu acho. Acho que já parou de gravar, né? Mais Lombardia aqui, ó. A Lombardia aqui é assim, a Lombardia, ó. Então, aqui é a Lombardia, o nome desse lugar, tá, gente? Quando quiserem vir pro Farol, vamos passar por aquela Lombardia, tá? Uma casa legal ali, ó. O cara gosta de paz, pra fazer uma casa bonita daquela ali, né? Mas, pra ver, sou cego, tá certo? Me dê, não tem? O meu irmão tinha um terreno aqui, deu quase graça, vendeu, está arrependido, porque ele vale dez vezes mais do que ele vendeu. Bem feito. Não sabe fazer negócio, né? Não quis saber o conselho do Tony, né? Então, meu irmão se arrependeu, mas, pois é, né?